Olá, quarto ano! O assunto de história na nossa aula de hoje é o dia da bandeira. Comemoramos o dia da bandeira no dia 19 de novembro. Este assunto nos lembra a Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Este foi o assunto da nossa aula anterior. Quatro dias depois, no dia 19 de novembro de 1889, a nossa bandeira foi criada. A bandeira é um símbolo muito importante, representa o país. O país é um dos símbolos que mais aparece, que mais fica em evidência. As cores da bandeira são simbólicas. A cor verde representa a nossa flora, as nossas florestas. A cor amarela representa as nossas riquezas minerais, como ouro, por exemplo. A cor azul faz uma referência ao céu. E a cor branca, a paz. As estrelas, elas representam os nossos estados, os estados brasileiros e o Distrito Federal. A frase, ordem e progresso, que está presente na nossa bandeira, é bastante significativa. Ela indica que só pode ter progresso se houver ordem. Ou seja, o progresso só acontece, o desenvolvimento só acontece se existir ordem. Ok? Logo após essa minha fala, eu vou deixar uma atividade que eu desejo que vocês façam no caderno de história de vocês. Tá bom? Não deixem de ler o textinho que eu coloquei no caderninho de história. Tchau, tchau! Até a próxima aula! Tchau, tchau!